Olá, hoje em dia nós, cacheadas, procuramos bons produtos para os nossos cabelos, que cuidem dos nossos cachinhos como eles merecem. Então, pensando nisso, a Gota Dourada lançou o kit de tratamento e fortalecimento para cabelos cacheados, que contém colágeno e óleo de macadâmia, que dão uma super restauração para os cachinhos. Os núcleos colágeno e óleo de macadâmia, eles são dois ativos poderosos que, juntos, eles agem profundamente nos fios, proporcionando restauração da elasticidade natural, dos fios secos ou fragilizados, combate o ressecamento excessivo, regenerando a fibra, controlando o volume, deixando os cabelos com aparência e o aspecto de cachos bem naturais e ainda tem um efeito antifreeze. Eu comprei o shampoo, o condicionador, a máscara capilar, o óleo antifreeze, e o creme de pentear. Bom, eu usei da seguinte maneira, lavei meus cabelos, o shampoo, lavei normalmente e depois eu apliquei a máscara. Apliquei a máscara, massageando, mexinha por mexinha e ela indica três maneiras de uso de acordo com o tempo que você tem disponível. Bom, se você for usar na toca plástica ou de alumínio, você vai deixar ela, aplicar ela e deixar por 30 minutinhos. Agora, se você for usar na toca térmica, você vai deixar por 15 minutos. E, se você quiser, não estiver disponível de muito tempo, você pode aplicar ela, esperar um minutinho e enxaguar. Eu estou usando essa linha já tem dois meses e eu já fiz o teste utilizando das três maneiras e obtive resultado satisfatório. Depois que eu apliquei a máscara, eu deixei agir conforme o tempo escolhido, ou tocar plástica, ou tocar térmica, ou deixar apenas um minutinho agindo. Então, eu enxaguei os cabelos e apliquei o condicionador. Mas, para que aplicar o condicionador e você já apliquei a máscara? Ah, sim! Bom, o shampoo, ele abriu as minhas cutículas. Então, eu apliquei a máscara que penetrou nas cutículas e regenerou a fibra capilar. Então, eu apliquei o condicionador que fechou as minhas cutículas com o tratamento aqui dentro da minha fibra capilar. Daí, eu apliquei o óleo de macadâmia com colágeno. Muito, muito bom esse óleo. Ele não contém óleo mineral, então não deixa os cabelos grudentos nem pesados. E apliquei, assim, umas 10 gotinhas na palma da mão, ativei e passei do comprimento até as pontas. E, como ele é um óleo antifriz, se você tiver naquele dia com o cabelo um pouco de frizz, você pode colocar um pouco na sua palma da mão e passar sobre os frizz que você vai ver. Vai dar uma grande diferença. Então, depois, eu apliquei o creme de pentear, penteei e modelei do jeito que eu estou acostumado. Hoje, eu usei a linha completa e na touca de alumínio. Deixei agir por 30 minutinhos e vou mostrar para vocês o resultado. Um beijão e até mais.